Vem julgar os teus para fugir das aflições da... Belo Horizonte nasceu aqui? Que história é essa? Sem dúvida, é verdade. O que aconteceu? Quando tomou-se a decisão da mudança da capital, que era Ouro Preto até então, o ambiente em Ouro Preto obviamente não ficou bom politicamente porque havia uma sensação de perda política e influência. De importância, de tudo. O governador da época era Barbacenense, era o Crispim Jacques Piasfortes. Então o que ele fez? Ele transferiu o que seria hoje a Assembleia Legislativa de Minas Gerais para Barbacena, no lugar que hoje é o nosso Banco do Brasil. Aqui é ali pertinho, exatamente ali. Existiu um casarão ali, antigo, e ali se reuniu o Congresso Mineiro. Olha que legal, gente. Nessa reunião, nessa decisão política, em 1893, tomou-se a decisão que o Raul Del Rey seria a nossa nova capital. Barbacena foi candidata também, mas por várias razões a equipe do engenheiro Arão Reis chegou à conclusão que lá seria o melhor lugar da capital. Olha só que ambiente interessante, né? Ouro Preto estava perdendo aí o título de capital. Sim. Várias regiões concorrendo. Curvelo também estava na briga porque era o centro de Minas Gerais, né? É o centro de Minas Gerais. São João Del Rey também, tá? São João Del Rey, várias outras localidades. Barbacena, e ali, naquele ponto, a Assembleia de Minas decidiu que seria a capital onde é hoje. Tem até um marco ali, bem na porta do banco, que indica essa data. E vocês estão vendo imagens aí, gente, fotos que o Edson arrumou pra gente do casarão que tinha ali, onde foi escolhida a nova capital de Minas, que está com esse título até hoje. Muito obrigado pela entrevista. Muito bom receber vocês aqui. Nós que temos esse prazer de conhecer as histórias de Minas mais a fundo e mostrar pra vocês. Olha só, Belo Horizonte nasceu aqui, a Savas nasceu aqui, a Inconfidência Mineira teve uma grande importância aqui pra região e foi debelada por aqui. Tudo isso você ficou sabendo hoje com o Edson. Muito obrigado, Edson. Prazer demais. Tchau, tchau, tchau.